Superior Tribunal de Justiça decide que dolo na prática de homicídio se estende ao crime contra a segunda vítima atingida por erro de pontaria. Um homem acusado de matar uma pessoa intencionalmente com arma de fogo atingiu outra pessoa com tiros, dessa vez de forma acidental. Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considerou o segundo crime como lesão corporal culposa de menor potencial ofensivo, pelo resultado não ser o pretendido. O Ministério Público recorreu então ao Superior Tribunal de Justiça. No tribunal, o relator do Recurso Especial, ministro Nefe Cordeiro, destacou que para a jurisprudência do STJ, a norma do artigo 73 do Código Penal afasta a possibilidade de se reconhecer a ocorrência de crime culposo quando acontece erro na execução de crime doloso, que é quando existe a intenção. Dessa forma, para a corte, se houver um segundo resultado não pretendido, quando dá prática de crime doloso, ele também deverá ser punido como doloso, mesmo que o erro na execução tenha sido causado por negligência, imprudência ou imperícia do autor. A sexta turma acompanhou o ministro e reformou decisão do TJ decidindo pelo restabelecimento da sentença de pronúncia do acusado.